Como arquiteto, eu estudei arquitetura na FAU, na USP, aqui em São Paulo, e eu tinha mais dois colegas de faculdade que estavam, um na FEA e o outro na ECA, fazendo rádio e TV. E esse colega meu, que fazia rádio e TV, ele me pediu ajuda para fazer um trabalho para ele, porque a gente tinha estudado junto no colégio e eu sabia fazer vozes, eu sempre brinquei de fazer vozes, imitações, na época de colégio. Então, ele me chamou para ajudar, para fazer essas vozes num trabalho de faculdade dele. Era um piloto de um programa de rádio. E aí, esse piloto ficou muito legal. Era uma coisa de humor. Ele tinha feito o roteiro e eu fiz as vozes. E aí, ele teve a ideia de levar esse piloto desse programa, que, na verdade, era o trabalho de faculdade dele, para a rádio USP, que é a rádio da faculdade, que dava oportunidade para os alunos da USP desenvolverem projetos para a rádio. É uma rádio experimental, uma rádio universitária. E foi assim que a gente começou no rádio. Então, desde o meu primeiro, segundo ano de faculdade, eu comecei a, em paralelo, ter um programa de humor na rádio USP. Mas eu estava estudando arquitetura. E estava estudando, terminou o curso ou não? Terminei, terminei o curso. E trabalhei cinco anos no escritório de arquitetura. Eu comecei a trabalhar ainda na faculdade e esse trabalho seguiu bastante tempo. Fiz cinco anos de estágio no escritório, renomado aqui em São Paulo, chama Ricardo Julião. Depois eu fui trabalhar numa empresa na área de projetos de shopping center. Eu trabalhei no projeto do Shopping Metrô Tatuapé. Aí, já fui muito no Shopping Metrô Tatuapé, desenhado por Felipe Xavier. Não, não, não. Não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso, não. Eu participei da concepção... Na verdade, não foi da arquitetura, né? Eu trabalhei na parte da concepção do projeto, da parte financeira e tal. Estudo de viabilidade. Trabalhei nesse sentido. E, em paralelo, continuava fazendo meu programa de rádio na Rádio USP até que a gente recebeu um convite para ir trabalhar na 89. para ir prosseco. E, em paralelo, continuava. E aí